O Everson Silvestre Nunes, de 35 anos, foi encontrado sem vida em sua casa na noite desta segunda-feira com várias perfurações de arma de fogo pelo corpo. Por meio de denúncia anônima, a polícia militar seguiu em rastreamento de informações. O menor de 15 anos é suspeito de ter cometido o crime. Inicialmente, ele teria negado envolvimento no homicídio, porém, assumiu ter efetuado os disparos que atingiram a vítima durante o registro da ocorrência. O menor é enteado da vítima e, segundo ele, o Everson agredia sua mãe com frequência, chegando a ameaçá-la de morte. A vítima não compareceu ao trabalho na terça pela manhã. Alguns companheiros dele deram falta e, quando foram na casa, parece que morava sozinha, e chegou lá, a vítima estava morta, com várias perfurações provocadas por arma de fogo. De imediato, o tenente Bruno, que comanda a cidade de Ipanema, foi para o local e fez algumas diligências e, mais tarde, conseguiu localizar o autor do homicídio, que é um menor de idade, e havia uma desavença entre vítima e autor do homicídio.